Ixi, Chiquinho, acho que a gente precisava de uma extensão. Não, pra esse aqui, ó. Essa que tá em cima da mesa, acho que rola. Sejam bem-vindas, bom dia, gente. Que bom que vocês estão aqui, mais uma vez. O intuito de fazer essas lives da manhã, além de fazer uma hora de mentoria com pessoas que acompanham aqui, né, acompanham o meu trabalho, que estão aí com dúvidas, né, que não estão sabendo como começar ou que não estão conseguindo dar o próximo passo na confeitaria, né. E também o intuito de conversar com as minhas alunas, né. Ver em que ponto da caminhada elas estão, como é que estão os sucessos, as conquistas delas, né. Ontem o bate-papo foi muito, muito, muito gostoso, muito de somar, né, com a Jéssica e hoje não vai ser diferente, tenho certeza, a gente vai conversar com a Lari, tá, da Cabrigadeira. Tô muito feliz de poder conversar mais uma vez com ela. Então, fiquem à vontade, tá, gente, em compartilhar essa live com outras. E sugiro, né, compartilhem mesmo essa live com outras. Deixa eu plugar aqui que o meu negócio tá sem bateria, senão daqui a pouco cai. E compartilhar essa live com outras confeiteiras, né, pra que a gente some juntas, tá bom? Então vamos lá, sem demoras. Deixa eu chamar. Aqui. Aqui. Bom dia, linda. Peraí que tá baixo o volume. Tá me escutando? Tô, tô escutando bem. Agora foi. Prima. Vou botar a altura certa aqui. Tudo bom, Lari? Como é que você tá? Tudo bem, contigo. Tudo bem também. Tá linda, tá uma carinha boa. Obrigada. É, descanso, né? Tirou. Deu a descansar. É, meio forçadinho, né? Deu uma parada, mas por excelentes razões, né, Lari? Que coisa boa. Tá quase terminando a reforma? Já terminou? Acho que até semana que vem termina. Espero. Mas vocês estão no apartamento, né? Tipo, não saíram. Não, a gente tá aqui no meio do caos. Então é aquela poeirada que não tem fim, né, Lari? Ele começa, você passou o pano já, já... Quantas pessoas estão fazendo reforma aí? Não, o pano nem tira. O pano nem tira mais a poeira já. Eu nem sei mais onde tem poeira já. Já deixei. Deixa quieto. Melhor limpar tudo de uma vez depois, né? É. Você tem rinite que nem eu? Ai, tem. A gente acorda mal, dorme mal. Ai, mas tudo bem. É por um bom motivo. Com certeza, com certeza. Lari, minha linda, que bom que você tá aqui. Fico muito feliz. Eu quero te agradecer do coração pra você estar mais uma vez compartilhando uma hora aqui comigo. Isso tem muito, muito, muito valor pra mim, sabe? Obrigada, obrigada mesmo, tá? É nessas conversas que eu também aprendo e eu também somo, né? E consigo aí, mais uma vez, mostrar aí pro pessoal, né? Pra todo mundo que tá assistindo a gente o quão importante é a gente ver resultados através do exemplo de uma pessoa que às vezes se parece muito com a gente, né? Então, isso soma. Isso soma demais. Eu te agradeço o convite de novo mais uma vez. Que bom. Acho muito legal estar aqui. Ai, que bom. Fico bem feliz mesmo, de coração. E o meu intuito de te chamar hoje, né, Lari, assim como a Jazz ontem, né? Não sei se você conseguiu, nos teus horários, dar uma olhadinha na bate-papo que a gente teve com a Jazz também. Mostrar pra quem tá assistindo a gente aqui que é possível mesmo que quando você tá começando parece que não, né? Quando a gente tá começando, tudo é... Parece que tudo que tá ao redor da gente é contra, né? Então, poxa, você vai... Você não sabe direito onde é que vai dar. Você não sabe direito onde você tá pisando. Você não tem certeza se vai dar certo, né? A gente podia falar o dia inteiro de dúvidas que aparecem aí no meio do caminho. Mas... Eu queria pontuar algumas coisas contigo, Lari, que eu sei que você passou e que é muita inspiração nessa caminhada. E são perguntas que eu sempre recebo, né? Do pessoal que tá começando, que tá entrando aqui na minha página. E com certeza, né? Muitas outras pessoas que estão me mandando mensagem também conhecendo o seu trabalho, daí mandam mensagem pra mim. Então, é sinal de que com muita alegria você também tá inspirando outras confeiteiras a começar, né? E isso é muito bacana. E a primeira coisa que eu queria pegar, até por esse momento que você tá vivendo, né, Lari, é o tal de começar em casa, né? De começar na própria cozinha de casa. E você mora num apartamento que não é um apartamentaço, né? Não é uma cobertura, não é um triplex. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua experiência desde o começo mesmo, né? Você ainda tá trabalhando em casa até o ponto, caso vocês não saibam, né? A Lari vai contar um pouquinho, né? Conta um pouquinho da tua história até o ponto em que a Lari agora tá reformando a cozinha dela, ela tá fazendo... Comportar a capacidade de produção que ela tá tendo, né? Bom, eu sou nutricionista nessa formada em nutrição, já contei várias vezes aqui e eu não tava feliz na minha profissão e eu queria muito sair. E eu comecei... A gente entrou na pandemia e eu já fazia brigadeiro, só que eu achava que faltava alguma coisa. Então, eu comecei a investir nos cursos de bolo e comecei a fazer bolo. Não tinha outra opção que não fosse fazer em casa, né? Porque eu não fazia nada, só fazia brigadeiro, então eu comecei a fazer em casa. E eu coloquei como meta que eu ia sair desse emprego e ia me dedicar só... Era só isso, eu só queria trabalhar com os doces, não queria mais trabalhar com a nutrição. E aí, eu comecei em casa, comecei com pouca coisa, tinha um ou outro bolo no fim de semana, brigadeiro também, não era uma coisa que tinha muito. E aí, eu consegui... Minha irmã conheci uma pessoa que era bem influente aqui na minha cidade e a gente mandou uns brigadeiros pra ela. E aí, foi onde as pessoas começaram a me conhecer mais. Então, eu consegui fazer uma cartela de clientes um pouco melhor e quando eu comecei os bolos, eu já tinha gente que me pedia pra ter bolo, né? Só que na minha cabeça eu dizia, gente, eu não sei fazer bolo, nunca vai dar certo, eu não sabia nem nivelar a massa. Eu não sabia cortar reto, eu dizia, como que eu vou fazer um bolso se eu não sei nem nivelar uma massa? E aí, eu... Só que faltava alguma coisa. Então, eu comprei um curso, eu fiz esse curso e aí depois, eu queria até... Até falei, né? Quando eu resolvi fazer o curso, tu ainda nem tinha lançado o teu primeiro curso. Só que eu queria, tipo, pra ontem, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu quero aquilo, tipo... Não, tem que ser agora. Agora. E aí, eu acabei fazendo outro curso, que também pra mim foi maravilhoso. E aí, quando tu abriu a segunda turma, eu comecei, né? E aí, eu fiz o teu curso. E aí, bom, essa questão de fazer em casa, não tinha outra opção, tinha que ser. E... Realmente, eu já mostrei a minha cozinha, acho que eu mostrei uma vez, poucas vezes eu mostrei, e eu tenho, tipo, uma bancada. Pequena, assim. Cabe a minha bailarina ali e o pote do buttercream e é isso. Porque o outro lado dela é onde eu coloco a louça que eu lavo. Então, ou eu lavo louça ou... É minúsculo. E... Chegou uma hora que eu precisei ter ajuda. Isso, assim, as coisas, na verdade, aconteceram meio rápidas. Eu até fico meio assustada, às vezes, porque eu comecei em agosto. E... E eu tenho bastante cliente já hoje, mas, assim, trabalhar em casa é bem desafiador, né? Porque a minha cozinha é pequena e... Tu não tem essa divisão do que é casa, do que é trabalho, é uma coisa meio... Tu tem que ter uma força de vontade. Tu tem que ter uma força de vontade muito forte, assim, de não desistir no meio do caminho. Eu recebo muita mensagem de pessoas perguntando, né, Ai, como faz e... E, ai, como tu consegue? Mas eu acho que é isso, assim, mais de... De eu saber aonde eu quero chegar. E eu não desisto. Mas eu dou umas surtadas, às vezes. E aí foi numa dessas surtadas que eu falei, ou eu vou sair daqui ou eu vou reformar a cozinha. E aí eu sentei com o Pedro, conversei, eu falei, Pedro, não dá mais. Eu tô, tipo... E eu via chegando as encomendas e eu não conseguia pegar mais do que eu já tinha, sabe? Parecia que eu tava ficando estagnada. E aí eu comecei a entrar em surto, assim. Eu falava, não, não dá. É muito pequeno aqui. Eu não consigo fazer mais nada, não sei o quê. E aí ele falou, não tem como sair. Realmente, arcar com um aluguel, outras contas, não tinha como. Apesar de ter um número bom de vendas, ter um número bom de clientes, mas é um gasto muito a mais, né? E aí a gente sentou e conversou. E... E aí ele falou, não, então vamos reformar a cozinha. Aí ele falou, eu posso investir X. Eu falei, eu posso investir tanto. E aí a gente fez tudo certinho, assim, eu chamei uma arquiteta, eu falei pra ela, olha, eu preciso de uma cozinha que seja funcional, porque eu não tenho espaço e eu preciso que ela seja mais confortável, porque às vezes eu acordo às seis da manhã e eu vou dormir, sei lá, às três, às quatro, e eu passo esse tempo inteiro ali dentro da cozinha. Então tem que ser alguma coisa mais confortável, né? E aí agora a gente tá aí no meio da obra. Quase finalizadora. A humana cozinha. Ai, graças a Deus. Que bom, Lari, que bom, mulher. Deixa eu só abrir aqui que eu deixei as minhas perguntinhas separadas. Sabe de tudo isso que você falou agora, Lari, que o que mais me chamou atenção e é o que eu queria passar pra quem tá assistindo a gente é que você é muito determinada. Você tem uma determinação e você tá olhando e você falou assim, ah, eu sei onde é que eu quero chegar. Você falou de falar, né? Eu sei onde é que eu quero chegar. Então o teu foco, assim, e eu tenho repetido isso bastante porque eu acho que é isso que faz diferença mesmo, o teu foco sempre foi aonde é que eu quero chegar e não no problema. Quando o foco tá no problema, né, Lari, a gente não cresce. Você não cresce porque se você olha pra sua cozinha, você bate o olho e vê que vai te dar trabalho fazer os bolos, que você vai ter que ter um pensamento a mais em organizar a cozinha, que questão de organização e planejamento pra produção não é opcional pra você. Se você não tiver isso e não souber como fazer isso, a tua cozinha não vai funcionar. Você, tipo, vai fazer outra coisa. Não tem como. E como o teu foco sempre foi na ponta, ou seja, poxa, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei aonde eu quero chegar, acaba que fica secundário o problema da cozinha até que você chegue no ponto onde você chegou. Poxa, você começou em menos de um ano. Eu tenho certeza que enquanto você enrolava as primeiras encomendas de brigadeiro, você nunca na vida imaginava a proporção que o teu negócio ia tomar em tão pouco tempo, né? Mas ali, sempre com foco aonde você queria chegar, sempre tendo estratégia, eu acho isso muito rico. E eu queria que quem tá ouvindo a gente hoje se servir, né? Esse é o intuito de trazer vocês aí, alunas, pra conversar comigo, é realmente de ter esse mesmo foco, né, gente? Foco não é... Eu falei ontem à noite também, conversando com a Ali, o foco não é, e também com a Joyce, né, o foco não é no ter. Ah, eu preciso ter uma cozinha que tem espaço pra eu fazer meus bolsos, não vai dar pra fazer bolo. É o ser. Não, eu vou ser reconhecida, eu vou buscar pessoas, no teu caso, funcionando muito bem, né, a gente já vai falar sobre isso, é buscar pessoas que divulguem o meu trabalho, que me ajudem a divulgar, e você começou fazendo isso e provou, né, pra quem ainda tem dúvidas se as parcerias dão certo, né, como fazendo isso com estratégia, elas dão muito certo, né? Vamos pegar esse gancho aí que você começou com a indicação, né, oferecendo de forma estratégica os teus produtos pra alguém que você sabia que podia te dar o retorno, não era pra alguém aleatório, né, e agora recentemente também, né? Conta um pouquinho pra gente, Lari, como que funcionou essa técnica que você aplicou aí de fazer as parcerias mesmo, né, essa técnica de perceber em pessoas que têm a ver com o seu produto, têm a ver com a sua marca, que podem, eventualmente, né, te divulgar e fazer com que você seja mais ainda conhecida na tua região. Conta como é que foi isso, Lari, desde o primeiro até essa última receita. É, então, essas coisas de parceria são muito assim, tu tem que ver se a pessoa tá condizente com o teu trabalho, porque eu realmente, óbvio, já fiz várias parcerias que não condiziam com o meu trabalho, sabe? Porque às vezes a gente acha, ah, a pessoa tem um monte de seguidor no Instagram, eu vou mandar e vai dar certo, mas não é sempre assim. Só que eu via isso como um investimento, era o investimento que eu podia fazer, trabalhar com essas parcerias. Então, eu sempre fiz bastante, assim, no começo eu fazia bastante, e várias deram resultado, mas a que mais deu resultado foi essa que eu sempre falo, que foi com a Gabi, que ela era amiga da minha irmã, e ela acabou me divulgando, e assim, foi daí que apareceu. Então, eu acho que é uma, tu tem que procurar pessoas influentes, mas que tenham a ver com o teu trabalho, que façam esse tipo de divulgação, já que sejam do teu nicho, né? E dá muito certo. E aí, eu sempre trabalho com a Gabi, ah, e vira e mexe, eu mando alguma coisa pra ela, ela me divulga, ela meio que virou uma amiga, assim. E outras pessoas também. Agora, a última que eu fiz, que foi o bolo da Mirella, da MC Mirella também, que foi uma pessoa, uma cliente minha, conhece ela, e acabou divulgando o meu trabalho pra ela, e ela gostou e me chamou. E aí, eu trabalhei com ela. Só que essas coisas de parceria, são tudo investimentos que a gente faz, né? É um modo de investir. Tu acaba tirando do teu dinheiro pra investir. É uma divulgação, é uma propaganda. Claro. Então, às vezes, a gente fica pensando, nossa, mas eu fiz tantas coisas, eu podia ter ganhado X reais, sei lá. E, às vezes, acaba que isso, a gente não recebe nada, gente. Não recebe nada de dinheiro, né? Eu quero dizer, a gente recebe toda essa divulgação. E eu acho isso muito importante quando a gente tá começando, sabe? De alguma maneira, a gente vai ter que tirar do nosso bolso, ou não vai receber o dinheiro, mas a gente acaba recebendo de outras formas. Então, a maior parte dos meus clientes no começo vieram da Gabi. Então, eu tirei um pouco do meu dinheiro, eu investi nela, e ela me trouxe um retorno gigantesco. A Mirella também. A Mirella me trouxe um retorno mais no Instagram, assim, porque como o público dela é muito grande, eu percebi, porque quando eu consigo, eu dou uma olhada em quem chegou, e eu vi que muita gente aqui da região acabou chegando em mim por causa dela, e veio me falar. E muita confeiteira chegou também por causa dela. Mas, assim, a maior parte que veio dela são de outros lugares. Então, acabou me trazendo um crescimento pro Instagram. Mas que eu também acho super válido, porque, né, tipo, ai, consegui chegar nos 10 mil, que eu tanto queria. Então... Já arrastou pra cima, Lari? Arrastei pra cima já várias vezes. Que legal. Mas é tudo investimento, né? E quando a gente tá começando, eu acho que é uma forma muito boa de investir. A gente só precisa... Eu sempre falo isso quando me pedem dica aqui. A gente só precisa fechar o trabalho com pessoas que realmente tenham a ver com o teu trabalho, ou com o teu estilo, né? Que faça sentido. Tem. É, com certeza. Se você divulgar bolo docinho na porta de uma academia, não vai te trazer... A chance de te trazer algum cliente é mínima. Não é o que... É. Claro, peguei um exemplo bem... Bem forte pra vocês que estão assistindo aí a gente entenderem isso, né? Então, o poder de você ter uma parceria que é, no caso, né? Uma influência. Ou seja, uma pessoa que sempre tá participando de festas, de eventos, que gosta de... Que chama atenção pela imagem, pelos produtos que vende. De repente, ela tá numa comemoração e ela mostrar o seu produto, mostrar o seu bolo, mostrar os seus docinhos, né? Se você, eventualmente, que nem a Lari conseguiu fazer, tirar uma foto e isso ser um processo de divulgação de... E a pessoa postar a você, você vai ter uma repercussão muito grande, que nem a Lari falou, né, gente? Reforçando. Essa última parceria que ela fez gerou esse engajamento absurdo, né? Porque é uma pessoa com uma proporção muito grande. Então, teve um crescimento muito grande de Instagram que não diretamente, né, a Lari reverteu, obviamente, né? Vocês têm que entender isso. Não é porque você vê o seu número do Instagram subindo, 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 que tudo aquilo vai reverter em bolo, 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 no nosso caso, né? Claro que não é assim. Mas, estrategicamente, você sendo conhecida, daí uma confeiteira divulga pra outra, começa a postar, começa a perguntar, daí a Lari também sempre faz essas repostagens dos conteúdos, do que as pessoas perguntam pra ela, isso é muito legal, isso acaba trazendo pra ela a autoridade, né? Então, isso também é... Ou seja, assim, poxa, a Larissa, ela é uma empresária, ela é uma empreendedora, ela é dona de um negócio com um nome que tá ficando cada vez mais forte e as tuas clientes sentem isso. E quando a gente traz autoridade pro nosso negócio, uma das consequências, vamos dizer assim, um dos efeitos colaterais que você tem é, mais uma vez, a pessoa, ela vem pra você pra consumir você, a Lari. Eu quero o bolo da Lari. E vira um objeto de desejo o teu bolo, vira uma coisa que as pessoas ostentam, tipo, nossa, eu tenho um bolo da C. Brigadeiro na minha mesa. E também, como efeito colateral disso, as pessoas começam, as pessoas não ficam mais questionando preço. Você não vai questionar preço de alguma coisa que se mostre por si só como algo bom, de qualidade, diferenciado, exclusivo, né? Então, você acaba colhendo também esses resultados. Não vai vir gente cada vez menos, eu tenho certeza, daí você me confirma, não vai vir gente mais perguntando pra você se, ah, mas não dá pra fazer mais ou menos do que isso, ah, mas o lado da outra é tanto. Eu falo assim, não, eu sou a Larissa da C. Brigadeiro. Você não vai falar isso, mas isso tá implícito. Você já tá mostrando isso na tua marca. Isso é muito bacana, né? Então, fica também isso aí pra quem tá ouvindo a gente que realmente é importante. Como a Lari também falou, é um investimento, ou seja, você vai estar oferecendo esses produtos de forma estratégica pra essas pessoas que potencialmente podem virar clientes e os seguidores, enfim, mas que se também você fez o teste, né, enfim, entregou os seus produtos e não deu retorno ou você não percebeu o retorno, tá tudo bem. Também é parte do processo. Porque quanto mais você faz esse processo, mais você faz esse processo, mais você entende quem são as pessoas que você tem que olhar, né? Não é de primeira que você vai acertar. Veja, a Lari começou de primeira acertando, porque a irmã indicou alguém que ela saberia que traria projeção e indicaria os produtos dela. E deu super certo, mas no meio do caminho você acabou colocando outras pessoas que também não deram. Né? Não. Antes até da Gabi eu já tinha feito algumas coisas que não deram certo, mas isso que tu falou de ter autoridade, porque quando eu recebi o convite, eu fiquei tipo, meu Deus, eu não acredito. E aí depois eu comecei a pensar, né? Eu falei, tá, mas tipo, é uma pessoa que tem um público muito grande, talvez isso não me traga resultado, tipo, não vai me trazer venda. Ou talvez nem me traga nada pro Instagram, eu pensei. E aí eu tava conversando com uma amiga e ela até falou sobre isso, sabe? É tipo, mas vai te trazer autoridade. A pessoa vai olhar pro Instagram e vai falar, nossa, ela fez o bolo da Mirella. Tipo, é diferente, sabe? E mesmo pra mim, assim, eu fiquei pensando, caramba, eu fiz o bolo de uma pessoa super conhecida, sabe? Pro meu, pra mim isso fez bem, porque eu fiquei pensando, nossa, ela podia ter escolhido qualquer um, tipo, tanta gente boa que tem aqui, ela podia ter escolhido entre tanta gente e ela me escolheu, sabe? Isso foi muito legal, assim. E mesmo isso do Instagram, né? Tipo, eu acho que, óbvio, não adianta nada tu ter 10, 20, 30 mil seguidores e não ter um engajamento bom, assim. Até isso eu fiquei preocupada, eu falei, vai subir os seguidores e meu engajamento que é muito bom vai cair, né? Mas tem sido muito bom, assim, e eu vejo pessoas que chegaram através dela, que interagem com o meu trabalho, sabe? Então acabou, não caiu, assim. E eu acho que ter seguidores no Instagram também traz essa coisa da autoridade, não que seja algo que precisa e não vai provar nada do meu trabalho, mas a gente, né? São todas, são todas pedrinhas que você joga na água, né? Não é uma só que vai gerar uma enorme onda, mas a partir do momento que você faz isso com frequência, tendo técnica, tendo método, passo a passo, você vai, essas ondas vão se multiplicando, né? E daí é o conjunto delas que traz resultado, né? É isso aí. É, isso é importante também, porque como, quando eu, eu acho que, sei lá, eu ganhei uns dois mil e poucos seguidores, só que quem tava chegando achou que tudo que eu tinha veio dali, sabe? Isso até me deixou chateada na hora. Só que você levantou e apareceu dez mil. Eu fiquei até meio chateada, sabe? Eu fiquei acho que uns dois dias, assim, meio chateada, porque parecia que tinha caído do céu aqueles dez mil seguidores, sabe? E eu falava, não, gente, mas eu venho nesse trabalho já desde dois mil e dezoito, dois mil e dezoito, que foi quando eu comecei com o brigadeiro, sabe? Tipo, foi de pouquinho em pouquinho. Óbvio que esses dois mil seguidores meio que, vai, caíram do céu. Mas, mas não foi do nada, sabe? E eu fiquei chateada. Eu falei, gente, mas o meu trabalho não se resumiu a só esse bolo. Foi tanta coisa que eu fiz no Instagram pra chegar a dez mil. Aí depois eu fui entendendo, mas na hora eu fiquei meio chateada, assim. Mas é que as pessoas, é, as pessoas acabam projetando muito, né? É fácil você olhar de fora, assim, nossa, mas quem que é essa confeiteira? Ninguém nunca ouviu falar, ah, por isso, né? Ou eu fiz um bolo. Isso é, é o olhar de quem, de quem não fez. As pessoas que não fazem, que não realizam, é fácil olhar e botar o dedo e colocar crítica, né? Ou, ou julgar, né? É muito fácil. Porque são normalmente pessoas que não realizaram. Pode ser. E principalmente na nossa área a gente puxa aí, né? Ai, mas é só do certo. Por que não? Tá, porque você já botou, você já botou o teu pé na água pra você ver o que é difícil? Qual a caminhada que veio até aqui? E a imagem que me veio agora na cabeça, Lari, que eu nunca vou esquecer, eu achei tão incrível. Aquele dia eu dei uma chorada. Foi você carregando, você fez o vídeo, mandou pra mim da tua geladeira subindo o prédio. E mais uma geladeira no teu apartamento. E foi tão, e foi rápido, né? Embora ter, com certeza, fácil ou não, com muito desafio, mas aquele dia foi muito incrível. Aquele dia eu senti assim, poxa, eu tô acertando. Que legal, cara. Lari, dê o próximo passo. E você é feliz, né? Você botou a musiquinha e fez o vídeo lá, a galera empurrando a geladeira. Foi muito incrível, foi muito legal. Eu me senti assim, realizadas. Naquele dia eu caíram umas lágrimas aí de alegria pelas tuas coisas. Ah, obrigada. Muito legal. Muito top. Hoje já tem outra, né? Já tem essa que foi a nova que ainda lembra a gente, foi a primeira live que a gente fez. E aí eu falei, agora vai chegar a geladeira. E aí depois tinha uma no meio da sala já, que tá lá ainda, que eu não consegui tirar. Foi muito legal. Muito legal mesmo. Muito top. E aí, Lari, também entra muita pergunta, né? Parece que quando a gente olha o teu perfil, teus bolos, realmente eles têm uma imagem visual tão linda, né? Eles têm um... Eles chamam realmente a atenção, né? Eles são todos perfeitinhos, todos personalizados, né? Eles têm a tua carinha. Hoje já não tem como, mesmo sem olhar a marca, né? No tabuleiro, por exemplo, no cake board, você já bate o olho assim, olha lá o bolo da Lari, né? Você já conseguiu fazer, você já alcançou mais essa excelência, né? E eu queria que você comentasse aqui com a gente, Lari, como é que é essa parte da confiança no que você faz hoje, né? Me conta se sempre foi assim. Conta pro pessoal, né? Eu já sei a tua história. Se sempre foi assim, né? Se sempre foi confiante nos bolos que você estava fazendo, se você sabia, se tinha isso na tua mente, claro, né? Como é que foi essa caminhada assim de poxa, eu não me sinto confiante com o bolo que eu faço hoje. Será que ele vai dar certo? Será que ele vai cair no meio do caminho? Será, será, será todas aquelas coisas que passam na cabeça da gente, Lari? Começou a crescer assim um pouco mais e que eu comecei a ter cliente e eu ia pra terapia e eu chorava e eu dizia, gente, mas eu não confio no que eu faço, sabe? Eu não via o que as pessoas viam. Pra mim, o que eu fazia não era. Peraí, Lari, cortou um pouquinho. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Vamos ver, vamos ver. Deu uma travadinha. Vamos esperar. Deve ter caído a conexão. O pessoal da reforma puxou o fio do Wi-Fi. Ai, ai, ai. Espero, vou esperar um pouquinho. Ai, caiu, caiu. Ai, ai. Vou pedir, Fabi, pra Lari falar a respeito dos ajudantes dela. Pode deixar. Vou esperar, vou chamar a Lari de novo. Deve ter caído a conexão. Alguém puxou o fio do Wi-Fi lá na cozinha. E vamos lá. Já enviei ali de novo, novamente. Voltou? Caiu, né? Eu ia te perguntar se você tava no Wi-Fi ou não, porque quando você começou a falar, eu falei, ah, alguém puxou o cabo lá na cozinha. Não, tá ligado. Não sei o que aconteceu. Não, eu tava falando que... Você pode repetir, Amorim? Porque bem na hora que você começou a falar, travou. Não, então, quando... Que no começo, não. Eu até falei que quando começou a dar certo, assim, o Instagram, que eu comecei a ter mais cliente, eu ia pra terapia, eu chorava, porque eu dizia, gente, não, eu não acreditava no que eu fazia, sabe? Eu não achava bonito, eu achava que tava tudo errado, e aí eu achava que as pessoas compravam, tipo, por pena, assim, ai, vamos ajudar ela, e aí, sabe? Eu tinha essa impressão, assim, eu não achava que era bom. E demorou pra eu ter confiança e pra eu entender que o que eu tava fazendo era bom e que eu também tava conseguindo ajudar outras pessoas. Porque as pessoas vinham e diziam, ai, que é minha inspiração. E eu dizia, mas inspiração do quê, gente? E, tipo, não é mentira, eu dizia mesmo, e eu chorava, e eu dizia, mas eu não me vejo, assim. Hoje eu já vejo o quanto de gente eu consigo ajudar e eu vejo o quanto o meu trabalho tá bom. Mas demorou pra isso acontecer, assim, até hoje, às vezes, eu falo, ai, mas será que isso tá bom? Acho que eu até te contei do bolo de casamento que eu fiz, né? Que tinha uma rachadurinha e, tipo, eu passei a madrugada inteira passando mal, porque eu falei, esse bolo vai cair. E era uma rachadura, tipo, mínima, assim. Mas eu, ai, mas até hoje, às vezes, eu ainda fico meio assim, até tava falando isso na terapia agora, né? Porque, óbvio, o meu Instagram tá grande, o meu trabalho é bonito e as pessoas veem. Só que eu comecei em agosto, é pouco tempo, né? E aí ela ainda falou, assim, que eu tava crua, que, tipo, eu tô criando a minha bagagem, eu tô aprendendo as coisas ainda. E, às vezes, é uma cobrança muito grande. E, tipo, eu só comecei em agosto, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que eu tenho que entregar aquilo que eu mostro, né? Sim, sim. É, você tá lidando, você tá lidando com essa caminhada, né, Lara? A gente já conversou sobre isso. Ela foi muito rápida, então, é assim mesmo, né? Se a gente cresce muito rápido, e eu também cresci muito rápido, porque planejei muito o crescimento do meu negócio dessa forma, e tive ajuda, e tive suporte, soube encontrar as pessoas certas pra caminhar junto comigo, e eu sou muito grata, Deus, assim, ao universo por ter entrado em contato cedo com pessoas incríveis, e é meio que quando você, é meio que você tá numa montanha-russa, você tá devagarinho, assim, muito rápido ela desce, e daí depois você vai passar mal, né? O teu coração palpita, você tem vontade de, você fica enjoada, você fica meio zousa, você fica num estado, assim, meio, peraí, calma. E você precisa dar uma, às vezes, você precisa dar umas respiradas, né? Mas você não vai dar pra descer da montanha-russa, porque ela continua andando, e ela vai ter altos, eu acho, você vai sentir tudo isso de novo. Mas no final, o que que acontece? A gente sai da montanha-russa e fala, cara, eu me quero de novo. É bem assim. É bem assim, a sensação, eu sei que a sensação é essa, porque nas minhas conversas, na minha terapia, o papo é o mesmo. E é bom que a gente tenha pessoas que, onde a gente possa conversar, trocar e somar nesse sentido, né, Lari? Então, você tá bem dentro da normalidade, não estranho. E também não é, não é pra você pedir pra parar o carrinho e você descer de qualquer forma, né? Então, é aprender a lidar. A gente, normalmente, eu sempre falo aqui, nas minhas reuniões mesmo, como é que você chegou, como é que você chegou até aí? Eu falo, gente, de alguma forma, eu consegui, eu nunca falei isso, mas esse sempre é o exemplo que quando me perguntam, quando eu entrevista, quando vem reuniões, enfim, pessoas novas trabalhar comigo, eu sempre falo assim, gente, de alguma forma, eu coloquei um avião voar. Eu não fiz curso, eu não sou piloto, mas o avião tá andando, as pessoas comeram, elas estão satisfeitas, tá todo mundo bem, tem gasolina no avião, tá tudo certo, o céu tá azul, mas agora, eu preciso sentar aqui nesse negócio, e entender que botões que eu preciso apertar, aonde que eu preciso, o que que eu preciso, esse lado eu preciso olhar, cadê a bússola, pra que direção que eu tenho que ir, porque agora a minha função é levar esse avião em segurança, no destino correto, com todas as pessoas bem. Então, é isso, né? E o meu trabalho, eu acho que tem sido cada vez mais isso, né? Então, eu botei o bichão lá voando, beleza, deixa eu ver se tá todo mundo, que vem comigo nessa, se tá todo mundo bem, se tá todo mundo crescendo. Então, esse é um dos, é uma das coisas que eu penso, pra saber aonde que eu quero chegar. Então, assim, é um sonho, é incrível, a gente sabe o que a gente tem que fazer, agora não, né? A gente já tá num momento de adaptação, mas eu digo assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer porque a gente botou o avião lá andando, a gente teve o resultado, a gente viu, a gente tá colhendo frutos disso. Agora é só, beleza, próxima etapa, próximo momento, próximos estudos, aplicar as novas coisas que a gente tá aprendendo. Mas vai dar certo, você sabe que vai. Tanto que, acho que a reforma da tua cozinha já é mais uma prova de que o caminho é esse, não tem a menor dúvida. Isso que tu falou da montanha-russa foi muito do bolo, porque eu terminei, eu fiz o bolo, né, do casamento, e eu falei, nunca mais eu pego um bolo de dois andares, porque eu passei tão mal, tão nervosa, porque eu pensei, gente, isso é um casamento, não que os outros sejam menos, né? Mas eu pensei, gente, a pessoa se o bolo do casamento me desmorona, sei lá, e eu falei, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O que que tem no meu cardápio novo? O bolo de dois andares, óbvio, né? Óbvio. Claro, não, e a gente já viu ali o que que foi, né? Pequenas coisinhas, eu já servo. não era tipo, nada demais, mas já tá lá de novo. Ah, coisa boa, coisa boa, e vão vir, nossa, vão vir infinito, você vai ver só, só aguarde. Como é que você teve, Lari? Você teve essa impressão na tua cidade, na tua cidade é grande, Santos? Tem outras confeiteiras trabalhando na mesma área que você, né? Como é que foi pra você lidar com essa questão de, poxa, mas tem um monte de gente aqui na minha cidade que também faz docinhos, né? Você começou com os brigadeiros, que também faz os bolos. Como é que você percebeu esse movimento, né? As pessoas chegaram a vir pra você pedindo desconto e esse tipo de coisa, ou esse medo, né, de você se posicionar. Será que eu vou conseguir colocar o mesmo preço? como é que foi isso pra você, como é que foi isso pra você, Guria? Tipo assim, eu nunca, eu não acho que, eu não vejo as pessoas como concorrentes, tanto que eu tenho contato com as outras confeiteiras e acho que cada uma faz um trabalho de um jeito e tem lugar pra todo mundo, né? Óbvio que algumas vão se sobressair mais que outras, mas tem lugar pra todo mundo e eu não, eu não vejo isso como um problema. Mas, quando eu comecei, eu pensava, não, meu trabalho tipo, é, tá começando, eu não posso colocar um preço competitivo tipo, que seja no mesmo nível de gente que tá no mercado há 10 anos. Então, eu coloquei um preço bem abaixo e eu fazia só pra, tipo, treinar. Só que isso depois virou um problema, porque aí, como cresceu muito rápido, eu não tinha como colocar, sei lá, hoje eu já acho que eu tô no nível de várias delas. Só que aí eu falava, gente, eu tô desde agosto e tem gente que tá aqui há 4, 5 anos. Como que eu coloco o meu preço no mesmo nível do delas se era tão abaixo antes, sabe? Isso pra mim foi o maior problema, assim, que eu vejo. Hoje eu já consegui, agora eu aumentei até meu catálogo, aumentei os valores agora essa semana e eu consegui chegar um pouco mais perto. Mas essa coisa do, do preço, assim, de como chegar num valor que fosse, fosse bom e que fosse... o meu valor. Então, pra subir, isso foi mais complicado. Mas isso, assim, de pedir desconto porque fulana faz e... Eu sempre falei, gente, o meu trabalho... Até hoje, às vezes, vem, sabe, uma outra pessoa e fala, se eu pagar a vista, tem como fazer desconto? E aí eu falo, gente, o meu trabalho tá no padrão de outras pessoas mais altas e o meu é o mais barato. Não tem como eu fazer, como eu dar um desconto, sabe? Ui, quase caiu aqui. Mas, acho que isso foi, assim, a coisa mais... Porque eu pensava, ai, como que eu vou chegar já colocando um valor super alto num produto que eu nem sei fazer e, tipo, com tanta gente boa aqui, sabe? Então, eu comecei com um valor um pouco mais baixo, só que depois eu sofri... Tô sofrendo ainda pra chegar num valor que seja o que eu acho ideal porque eu acho que o meu trabalho já chegou no nível de outras confeiteiras que estão há mais tempo, sabe? Veja que legal, não, né? Mas que interessante isso que você falou. Hoje você reconhece como uma falha, mas tudo bem, você tava começando, como é que você ia saber, né? E o normal, o intuitivo da gente é, poxa, eu tô começando, como é que eu vou cobrar do mesmo... É esse o raciocínio, como é que eu vou cobrar da mesma forma que outra confeiteira que já tem mais expertise e sabe fazer mais do que eu, né? Mas vejam, gente, que fique também mais uma coisa pra gente aprender juntas aí, né? A gente sofre depois pra subir o preço porque os clientes se acostumam com esse valor. Isso, eles podem não prestar atenção em nada. Às vezes, não lembra nem o alemão onde é que fica o teu endereço pra ir buscar o produto. Mas se você faz bem mais barato que a outra, ah, ele não se esquece. Ele não se esquece. E se ele vê que você subiu o preço do cardápio, ele vai cair de pau em cima de você. Ele vai reclamar. Então, mesmo começando, mesmo se julgando, né? Não tendo tanta experiência porque realmente ela não existe, mas se você souber que você tem um produto bom, se você sabe fazer, se é gostoso, e a gente sabe que a gente tá usando os mesmos ingredientes, ou seja, de precificação do produto é bem possível que tenha o mesmo valor de custo, né? Só do produto. Não tô falando daí de outras coisas ao redor, né? Mas aí entra muito mais você se comportar como profissional desde o começo. Eu falo isso pra todos vocês. A Lari, sem a menor dúvida, já aprendeu, já aplica isso hoje, né? Que, diferente de quando ela começou, porque mesmo que você não tenha a mesma estrutura de uma confeiteira que tem 10 funcionários, uma loja física, aluguel e imposto funcionário que você tá na cozinha da tua casa, mas é o tal de se colocar como profissional, né? Então, por mais que você tenha custos menores, se você colocar o teu preço abaixo, depois você não consegue subir. E você tem que pensar bem nisso que você falou. Mas o meu foco é ser uma confeiteira grande, conhecida, reconhecida, com autoridade, que sabe fazer. Que sabe o teu próximo passo, sem a menor dúvida, vai ser o teu espaço grande, maior, porque você vai multiplicar cada vez mais as tuas encomendas, ganhar mais, né? Então, se você se posicionar como a confeiteira barateira, aquela que tá começando, que cobra muito baixo, você não tá focando aonde você quer chegar, você tá focando no agora. E o agora realmente é isso do cliente, né? Você não tem bagagem, você tá começando a conhecer os teus clientes, você tá entendendo como é que é a tua cidade, como que se comporta o público, entre outras coisas, né? Que você caminhou já, você já sabe como é que é hoje. Mas independente disso, você sabe onde você quer chegar. Pra você chegar aonde está, sei lá, alguém que você admire, né? Onde tá a confeiteira da tua cidade, que tem aí toda essa estrutura, você já tem que se posicionar como ela. E se você souber comunicar isso, que você também sempre mandou muito bem, né? Você gosta de rede social, você faz os vídeos, você se comunica, você conversa, você troca, você mostra pro teu público como fazer, né? Isso também sempre te trouxe autoridade, mesmo entre aspas, quando você não tinha, né? Porque tava começando, bem no comecinho ainda, no passado. Mas isso vai fazer com que você cobre o mesmo valor ou muito próximo, né? Então, sei lá, se for três, é 2,70, meu docinho. Alguma coisa assim. Mas não muito abaixo, porque depois agora, até hoje, né? Você tá aí lutando um pouco pra subir. Mas hoje tá bem mais, nossa, sem a menor sombra de dúvidas, né? Hoje você já se posiciona, já se coloca e agora não tem mais erro. Então, façam isso, né, gente? Desde o começo, não importa. nenhum cliente vai saber quais são os teus custos aí dentro. E se ele te apontar o dedo, você vai falar assim, não, mas eu sei o que eu tô entregando. Eu tô entregando pra você um momento de... um sonho, um momento de prazer com ingredientes que eu selecionei pra você e isso não difere de mim ou pra confeiteira que você vai comprar. Ah, mas então eu vou comprar lá porque ela é mais conhecida. Tá tudo bem, eu te entendo. Pode ir. E não pode te doer a pessoa aí, porque essa, isso eu garanto pra vocês, eu garanto. E lá, se eu tiver mentindo, você fala, ela está mentindo. Vai um, mas vai voltar dez. Pode ir esse um. Outros dez vêm. Isso é uma pessoa que é aquela que tá ligada só no preço, né? Mas quem que é você? De onde é que você veio? Pra onde você vai? Essa é a mínima da exceção do teu público, né? Mas esse era meu medo, né? Porque eu dizia, não tipo medo da concorrência nem nada, mas eu dizia, como se eu vou cobrar uma coisa que uma pessoa que já é super conhecida cobra, sabe? E aí acabou que eu fiz isso. Mas hoje, tipo, já tem uma troca, que nem agora eu tô na obra, então eu mando todo mundo pra aquela pessoa que é a minha inspiração, que eu acho que, tipo, é a mais top que tem aqui. Aí eu já avisei, Ana, tô mandando um monte de gente pra isso. Então, indo ou não, eu não sei. Mas eu tô passando teu contato. E eu sei que algumas pessoas foram. E eu sei que acontece o contrário também, quando não conseguem atender e acabam mandando pra cá, sabe? Então é tipo uma troca, assim, não vejo como concorrente nem nada. Claro, claro. E é uma troca, nossa, isso, gente, também, isso é muito legal, né? Então, poxa, a Lari precisou fechar a cozinha por um excelente motivo, uma reforma. Mas aqui também rola isso, né? No começo do ano, uma grande colega minha, também muito conhecida, que fechou, né? Ela resolveu tirar férias e ela também tava em processo de reforma do espaço dela. E daí ela falou, posso mandar pra isso? Vai viajar? Vai estar em janeiro? Eu falei, não, pode mandar que tô aqui. e vieram muitas pessoas. Então, isso numa próxima vez, é claro que eu vou lembrar dela. Se eu tiver alguma coisa aqui que eu precise, se eu for viajar, se no final do ano, qualquer coisa que seja, eu quero mais e que vai tudo pra ela. E essa troca soma, gente. Essa troca soma, porque se chegar um dia que deu ruim aí, né? Pro bom pro ruim, ou seja, lotou a produção ou você teve alguma coisa que vai ter que te parar, né? No final de semana, algum problema, qualquer que seja, essa pessoa vai te dar suporte. E isso, eu falo até um exemplo que aconteceu no final do ano passado comigo, né? Uma grande amiga confeiteira topzera aqui da minha cidade, tipo, das galáxias, assim. Ela viajou pra passar o final de semana com a família na praia e conhecida, famosa, e ela esqueceu que ela tinha um casamento inteirinho pra entregar. Esqueceu. Tá? Ela foi chocada. Que bom que isso não acontece só comigo. Primeira coisa, eu falei, assim, caramba, você tá comendo com ela. Que bom que ela é, porque a gente já fica até, você já tá até coração ruim aí agora, né? Só de imaginar. E daí, menina, eu lá com o meu filhote na feira, comprando verdura, enfim, conversando, que ele ama, indo a uma feirinha também. E daí, ela me liga chorando, assim, chorando. Ela só falou assim, você me ajuda, amiga? Eu falei, ajudo? Aonde? O que você precisa? Ela falou assim, ela falou assim, corre pro teu ateliê e faz um bolo de casamento pra mim. Eu preciso entregar ele daqui a três horas. Três horas. Não era um dia. Não era vinte, quatro, três horas. Três horas. E sabe, Deus é tão bom, menina. Deus é tão bom. E não mandou ela pra outro lugar, mandou ela pra mim mesmo, que eu tinha um bolo pronto na geladeira, porque eu tinha feito gravação do curso de Natal, né? E daí, eu coloquei no módulo de curso de Natal decorações e tal, e eu tinha um bolo pronto, né? E eu tinha massa congelada, até por produção, eu tenho massa congelada pra outro. Daí eu falei, ó, vai ter que ser um duo, um da dupla, pelo número de convidados e tal. Ela falou assim, não interessa, faz. Eu falei, tá, mas que cor que... Não interessa o que você tiver aí. Daí eu tava na feira, tinha um rapaz lá que vendia flores, peguei lá as flores, saí correndo com o Felipe e tudo lá pro ateliê, era sábado de manhã. E mandei, e mandei, fui fazer o bolo pra ela e deu tudo certo, né? Fui pro ateliê dela, quando eu cheguei lá, ela tinha chamado outras três amigas confeiteiras pra meter pau nos doces. Quem tinha doce levou pra ela, né? Que tinha produção, quem tinha brigadeiro congelado, né? Enfim, docinhos que já estavam congelados mandou ver. E, de repente, foi um pânico, óbvio, mas foi lindo ver. Porque uma somou na caminhada da outra. E isso foi muito legal. Não foram três horas, né? Ela atrasou a entrega do casamento, mas, enfim, casamento por si só atrasa, né? E era na casa da noiva e tal. Então, houve assim, não, tudo bem, tal. Ela falou alguma coisa lá, sei lá, que pedala que ela deu na situação. Mas, é, atrasou lá, sei lá, uma hora, uma hora e meia, qualquer coisa assim. E foi, sim, três horas, Carol. E foi entregue, deu tudo certo. Então, eu acho que uma coisa que a Lari falou que é bem importante a gente ressaltar, e por isso que eu quis trazer essa história, é que, às vezes, quem você acha que é concorrente, que tá ali, poxa, mas aqui ela faz o mesmo produto que eu. fez a mesma decoração, aquela safada. Isso é tudo besteira, gente. Isso é tudo besteira. No final das contas, é incrível você poder contar com outras confeiteiras pra te salvar quando você tiver um aperto. E a gente vai passar perto. Porque é parte do processo nosso de crescimento. Você veja, você até é ela lá, que eu sempre olho de cima, admirando, teve um dia de bânico, de desespero. Quem dirá? A gente que tá começando agora, né? Então, só tem a somar. Lari, queria que você comentasse também, Flor, que isso é bem bacana, de quando você trabalhava na tua área, Trabalhava longe e tinha... Era CLT, né? Trabalhava no emprego normal, como a maioria de nós, né? Antes de começar a confeitaria. E como é que foi esse processo de trocar de uma coisa pra outra? E eu lembro de você me falar o quanto aquilo era desgastante e frustrante pra você mesmo. O quanto que te fazia mal estar realizando uma atividade que não te movia aqui dentro? Conta pra gente. Então, eu sempre quis fazer gastronomia, né? Só que eu precisava fazer numa faculdade que não fosse paga. Então, eu falei, não, vou fazer nutrição. Só que eu sabia que isso não era o que eu gostava. Tipo, nunca foi. Mas eu fui, né? Eu pensei, bom, algum momento da minha vida vai fazer sentido. E aí, eu trabalhei num hotel em São Paulo, que eu adorava, porque eu tinha super contato com o público. Era um outro mundo, assim, e eu gostava. Só que eu tive que sair de lá porque eu ia e voltava todo dia e era muito cansativo trabalhar em São Paulo. E aí, eu acabei entrando numa escola aqui em Santos, só que não me dava com a minha chefe, era um lugar, assim, muito ruim, muito ruim. E aí, eu tinha os brigadeiros já e aí, quando veio a pandemia, eu pensei, a minha chance de sair de lá é fazer dar certo a minha empresa. Porque eu não, eu não me via, sabe, em outro lugar, assim, tipo, eu não gostava da nutrição. Eu sei o quanto isso me ajudou a chegar até aqui também, porque, óbvio, na nutrição a gente aprende muita coisa que eu consigo aplicar aqui, mas não era o que fazia, assim, meu coração parar, sabe, não, eu não me via trabalhando em hospital e trabalhar dentro de cozinha também é uma loucura, assim, ainda mais sendo nutricionista que não é uma profissão que as pessoas, infelizmente, não reconhecem como tem que ser reconhecida dentro da cozinha, né, é tipo, tá ali só pra incomodar e eu não me via daquele jeito, não gostava. E aí eu pensei, bom, minha única chance é investir nisso que eu gosto e fazer dar certo. Mas pra mim não foi um problema, porque como era uma coisa que me fazia muito mal, sair disso foi, tipo, um livramento, sabe, não, não, porque eu vejo um monte de gente perguntar, ai, como que faz essa transição de carreira, mas pra mim foi, tipo, eu não quero mais, isso me faz muito mal e eu vou sair. Então foi tipo um livramento mesmo, me tirou, assim, um peso gigantesco, sabe, foi como se realmente tirasse uma coisa das minhas costas, assim, eu não sofri pra fazer essa mudança, não sei se foi isso que tu perguntou. Foi, mas é que você tinha tanta certeza do que você queria, Lari, por isso que foi um livramento que foi leve, mas eu perguntei pessoas que vivem a vida inteira assim por medo, né, tem pessoa, nossa, tem muitas pessoas, muitas confeiteiras ou pessoas que querem trabalhar na confeitaria, melhor dizendo, né, que são as que acompanham a gente aqui, que respondem, que mandam direct, é aquela, mas eu tenho medo de sair desse emprego porque eu vou perder o salário fixo, né, porque eu vou perder, enfim, a garantia de ter aquele sustento, né, e você não, né, você teve essa coragem e você falou aí, né, você quer fazer dar certo, então eu acho que, mais uma vez reforçando, né, o que a gente já comentou em outros momentos aqui desse bate-papo, se você se coloca com uma prontidão que você vai fazer aquela, esse sonho dá certo, se você quer mesmo trabalhar com confeitaria, nada te impede quando você coloca foco, não vai te impedir, é, a ponto, você falou com tanta naturalidade que até você se confundiu, será que é isso mesmo que você perguntou? Porque pra mim foi muito problema, porque se for, se for esse negócio, não, mas é que sempre, sempre me perguntam isso, sabe, mas é que pra mim foi realmente tipo uma coisa muito natural, óbvio, eu sempre falo, eu só saí quando eu tive certeza que eu tinha dinheiro, sabe, pra me manter, e eu tinha guardado um dinheiro, porque eu não, tudo que, como eu tinha outro emprego, tudo que entrava da brigadeiria, eu guardava, eu não mexia, eu só investia, sabe, mas, e aí, quando eu saí, eu pensei, bom, eu vou sair, eu tô recebendo um valor X por mês, tipo, já vem assim nesse padrão faz tempo, então vai dar certo, mas caso dê alguma coisa errada, eu tinha esse dinheiro guardado, e eu fui juntando, então, quando me perguntam, eu sempre falo isso, tipo, eu saí com o pé no chão, eu tinha certeza que se alguma coisa desse errado, eu ainda tinha um dinheiro pra me manter, até eu achar outra coisa, sabe, eu sempre falo isso nas lives, pra quem me pergunta, e nas caixinhas, enfim, né, Lari, que o melhor mesmo, eu nunca vou chegar pra você e falar assim, ué, mas eu não quero teu sonho, então larga esse negócio, vai fazer o que você quer, eu não posso falar isso, porque todo mundo tem conta pra pagar, tem compromisso, tem os filhos, eu sei o quanto aperta, você vai chegar lá, né, mas enfim, se você olhar pro teu filho e falar assim, caramba, será que vai faltar alguma coisa? Isso, isso tira o sono da gente a noite inteira, então, eu sempre falo, você vai levar os dois, até a hora, em que você perceber, que você não tá crescendo por causa disso, ou seja, você tá ganhando, tem dinheiro na tua conta, o dinheiro tá entrando, mas se você tá renegando um monte de clientes, se você somasse os clientes que você negou no mês, já daria quase a mesma coisa, né, ou já daria pra você se organizar, e isso você tem que ter, óbvio, né, você tem que fazer as tuas contas, é, você mantém, você fica, mas aí, isso que eu acho que eu vou produzir, eu não tô falando que vai ser fácil, eu tô dizendo que é possível, é só você querer fazer dar certo, como a Lari falou, só nessa, na última pergunta, Lari já respetiu duas vezes, você tem que fazer e querer dar certo, você vai fazer depois do trabalho, você vai fazer no final de semana, você vai acordar mais tarde, vai dormir, vai dormir mais tarde, acordar mais cedo, não tem outro caminho, mas o resultado vai vir, vai vir, gente, não tem como, não tem como, o resultado vem, a partir do momento que você se coloca, com prontidão, de fazer aquilo dar certo, e isso parece que é empírico, né, ai, mas vai fazer dar certo, vai, é você mesmo, vai, isso de, tirei no primeiro, o ano passado, que foi o primeiro dia dos namorados, eu tava, tava na pandemia, só que essa escola tinha resolvido fazer um mês de jantar, pra arrecadar dinheiro, porque era uma, é tipo, não era, como fala, era uma associação, assim, e eles recebem dinheiro de doação, essas coisas, e foi um mês inteiro, e eu tinha muita encomenda, e ai eu pensei, ferrou, porque eu ia tá trabalhando no dia dos namorados, eu trabalhei quinta, sexta e sábado, e era tipo, o dia que pegava, e ai eu lembro, que eu virei duas noites, eu só parei quando eu desmaiei, que ai o Pedro falou, agora tu vai parar, porque tipo, eu tava sentada, enrolando um brigadeiro, e eu desmaiei, dai eu tive que parar, mas eu fui virada, assim, porque, eu trabalhei a madrugada inteira, ai eu fui pra escola, fiquei o dia inteiro lá, e quando eu cheguei, eu precisava terminar as coisas, pra entregar no sábado, e ai, na sexta né, ainda tinha que trabalhar na sexta, e eu só ia descansar na hora, tipo, obrigada, assim, mas, ou era isso, ou eu não ia entregar o que eu tinha me comprometido, sabe? Sim, mais uma vez, não é fácil, mas é possível, e as vezes você precisa chegar até nesse limite, de uma primeira vez, e não tem nada de errado com isso, claro que não é bom, não é saudável, ninguém recomenda, mas você precisa se colocar à prova, pra saber até onde você mesmo, tá colocando energia certa, e até onde você realmente, quer fazer aquilo dar certo, não é trabalhando oito horas por dia, que a gente fica rico, a gente fica rico, a gente ganha dinheiro, à medida que a gente põe esforço, e trabalha muito pra isso, não tem, não tem, segredo nesse sentido, né, é isso mesmo, deixa eu ver aqui, coloquei aqui, o que mais, ah, você falou tão bem essa questão de concorrência, de não ver a concorrência, que até ia perguntar, e você já respondeu tão lindamente, que nem vou complementar, Mari, isso eu vou ver desde o começo, boa pergunta aqui, ó, que sempre me perguntam, essa tal de vergonha, de se comunicar pelo Instagram, de passar o que você sabe, né, de mostrar, de responder, né, de estar ali mostrando você, por trás do bolo, por trás dos doces, né, quando você começou lá bem, no começo, você tinha vergonha, você dava uma bloqueada, ou sempre foi assim, de fazer esses rios maravilhosos, que a gente vê aí? Não, eu morria de vergonha, eu até deixei salvo, a primeira vez que eu apareci aqui, porque quando me pedem, eu vou lá e posto, a primeira vez que eu apareci falando no Instagram, tipo, eu não falava, eu gaguejava assim, só que foi quando, essa, quando a Gabi, a influencer, divulgou, e aí eu vi chegar um monte de gente, eu pensei, tá, mas eu preciso mostrar quem eu sou, né, e aí eu fui, tipo, eu sou muito envergonha, agora eu tô melhor, na verdade, mas eu era muito envergonhada, tipo, muito mesmo, até esses dias, uma amiga minha falou, Larissa, tem certeza que é tu, porque quando eu ia apresentar trabalho da faculdade, eu ficava, tipo, da cor daquela flor ali atrás, eu não falava, eu era um pimentão, e ela falou, mas tem certeza que é tu mesmo, porque, tipo, não é possível que mudou tanto assim, e eu, tipo, era muito envergonhada, eu morria de vergonha, tanto que pra aparecer aqui, era um sufoco, eu falava, mas, aí, sei lá, depois eu fui vendo que aparecia resultado, e aí as pessoas começaram a interagir, e foi, foi do natural, assim, mas eu sempre posto, a primeira vez que eu apareci aqui no Instagram, pra mostrar, que não era assim, que eu morria de vergonha, e aí, quando me perguntam, eu falo, vai fazendo as primeiras vezes, vão ser horríveis, mas aí, depois tu vai te soltando, e quando vê, já falou, já foi, e quando tu vê que isso traz um resultado, tu nem, tu nem liga mais, assim, que o que tu fala, realmente as pessoas gostam, e faz os vídeos, e dá super certo. E também, pra bater mais um martelo aqui, que o pessoal sempre pergunta bastante, né, e tem pessoas que falam mesmo, né, que Instagram não vende, você conseguiu vender fazendo isso, Lari? A real? Não, assim, óbvio que não, a maior, né, mas eu já tive, acho que umas duas ou três clientes, que falaram, ah, eu te conheci pelo Rios, Rios, acho que é assim que fala. Você também tá fazendo isso, faz pouco tempo, né? É, faz pouco tempo, mas já chegaram umas duas ou três clientes, que falaram, ah, eu te conheci pelo videozinho, ou às vezes eu faço, é bem raro eu fazer aquele, pagar uma publicação, pro Insta divulgar, mas eu já fiz, e também, sei lá, botava cinco, dez reais, e traz uma, e traz resultado, tem bastante gente que chega como cliente, e fala, eu te vi no Instagram de fulana, muita gente fala, eu te vi no Instagram da Laís, ou às vezes, quando alguma outra confeiteira reposta, sabe? Ah, eu te encontrei, mas isso mais de confeiteira, mas de cliente sim, chega bastante gente pelo Instagram. Olha só que coisa boa, né, e veja gente, o que a Lari falou, claro que no começo é difícil, esse tá nos teus destaques a primeira vez? Vou lá olhar, não lembro. Vamos lá olhar vocês depois, no Instagram da Lari, tá brigadeiro, pra vocês verem que, provavelmente, com certeza absoluta, esse primeiro vídeo, nem se compara em desenvoltura, enfim, em conteúdo, em forma, no que a Lari tá fazendo hoje, e como isso traz resultado, isso traz resultado, gente, porque mostra quem que é a pessoa por trás do bolo, né, eu sempre falo isso, de conexão, de troca, e a Lari tá fazendo isso de forma leve, divertida, e que as pessoas querem saber quem que é aquela pessoa que falou daquilo, que me fez rir, que me instigou, que me provocou, que me fez vontade pra comer o bolo, né, tem tudo isso. Ai, Lari, foi muito bom, guria, foi muito bom conversar contigo. Foi mesmo. Foi uma soma, é sempre, é sempre uma soma, ó, o pessoal, viu como a gente tem que fazer mesmo, olha lá, foi uma força pra mim, a Cris, olha ali falando, que bacana, e outras meninas, nossa, muita gente comentou, foi super bacana. Aqui também tem alguém fazendo reforma, gente, vocês estão ouvindo barulho aí. Lari, muito, muito, muito obrigada por você vir aqui somar, conheça o trabalho, o trabalho da Lari, né, K Brigadeiro, bem fácil de encontrar, vocês vão encontrar no Instagram com facilidade, e você sabe, a gente tá junto, semana que vem tem vinho com cereja pra gente somar, aí se planejar, se programar pras próximas etapas aí de cada uma de vocês, e mais uma vez, feliz e privilegiada por ter você aqui, tá bom? Eu que agradeço, foi muito legal, é sempre bom falar contigo, mesmo a gente vive se falando, né, por fora daqui, eu sempre tiro alguma coisa muito boa, que eu sempre levo, assim, de aprendizado e de exemplo. Que bom, obrigada pelo convite. Tomara que a reforma cabe antes até do que o previsto, pra que a tua reprodução bombe de bolos para as outras pessoas, tá bom? Às vezes a gente precisa descansar, mas aí não vem a hora de voltar, já tá ficando angustiada de não estar fazendo. É um bichinho que morde, né, mordeu, a gente quer mais a fazer e ir em frente, né? Sim. Obrigada, Lari, um grande abraço. Então tá bom.